Bom, quem chegar depois, assiste depois, comenta com a gente, essa porra desse vídeo também vai para o Youtube, o pessoal comenta lá, quem pudesse ver só depois. Quem chegar depois, assiste depois, comenta com a gente. Ah, e tá rolando a música de funk, tá ótimo, rolando um distemper, uma banda de ska punk russa, fodaça, todo mundo deveria ouvir distemper, muito bom, muito bom mesmo, tem no Spotify, quem tá com preguiça de procurar o MP3 pra baixar, tem o MP3 de graça no Free Music Archive, e tem no Spotify também, no Spotify você paga alguma coisa pros caras, não é uma boa ideia. Bom, 2017, foi meu terceiro ano de IPA Day, segundo aqui, exato, foi em 2015, fomos ano passado, fomos esse ano de novo, e puta merda mano, que evento foda pra variar né cara, nossa mano do céu, antes da, só antes da gente falar do evento mesmo, vamos falar do rolê que é, ir para Ribeirão Preto na época do IPA Day mano, cara, a gente, a primeira vez a gente foi, a gente já chegou lá um dia antes, então a gente repetiu isso esse ano, a mudança do ano passado pra cá, eu quase não estou enquadrado, a mudança do ano passado pra cá, é que a gente ficou a segunda-feira lá. Deixa eu passar, pra cá, assim, pronto, agora aí. Isso, agora eu consigo, você vai pra cá, não precisa ficar tão croquetado com você. E aí esse ano a gente conseguiu ficar, vir embora na segunda, a gente ficou domingo lá também. Eu tô com uma voz zoada, meu nariz está avacalhadaço. E aí, o Alisson continua brigando com a câmera, aguenta aí. Agora é nada, isso, tá bom. Aí, pronto, aí, agora ficou bom. Então tá bom, agora eu não vou mais sair tão fácil da tela. E eu também tô em quadradinho. Então tá bom. Oh, caralho. Bom, saímos novamente de madrugada daqui de Campo Grande, na sexta-feira, 3 horas da manhã, 3 e pouquinho, a gente tava saindo de Campo Grande. Exatamente. Tocamos direto até Ribeirão, foram algumas paradinhas pra dar aquela mijada. Tocamos direto, chegamos lá, 2 e meia, 3 horas da tarde. Por aí, foi por aí. Que, tipo, as paradinhas foi pra... Pra chicar, né? Foi pra tomar uma energeta, tomar um cafezinho, comer uma chipa. O Alisson foi a base de energia pra ir lá. Mano, mano. Eu cheguei lá. Quicando. Cara, eu cheguei lá, eu tava assim. Meu Deus. Gente do céu, o que tá acontecendo? Henrique Cordeiro Spottoni. Não conheço, mas bem-vindo. Não sei. É primo. Ah, é primo seu. Ok. É o primo da Bruna. Ok. Então, Alisson tomou todos os energéticos possíveis dessa porra dessa viagem. Tava dirigindo, tava já quicando já no banco do motorista. Foi divertido. Foi massa. Um pouco assustador, mas divertido. É que assim, né? Olha só a cara de moleque, velho. Quem confia no moleque, né? Ninguém confia no moleque, mano. E o massa que foi dois idosos atrás, né? É. Que assim, quem foi junto com a gente dessa vez foi o Renatão, da casa do chefe, o Renato Reimbach. Dividiu a viagem com a gente lá. Ficou no hotel lá no centro. Como ele mesmo disse, ao lado das putas e travestis. Nossa. Mas foi um bom hotel. E... Bom. Chegamos lá na sexta, aquela relaxada logo que chega. Uma horinha de sono. Uma horinha, uma horinha e meia. Uma horinha de sono. Uma horinha. Foi uma horinha. Eu não dormi nem isso. Porque eu cheguei lá, fui trabalhar ainda, tinha que publicar o aplicativo. Nossa, mano do céu. Então eu cheguei lá ainda na função. Então aqui, olha lá. Rodrigo Gouveia Online. Meu primo. Entrou. Agora é o outro primo. Esse é o meu primo. Exato. Salve família. Cara, uma horinha de sono e... RUA! Bora beber. Cara, a gente chegou lá na sexta-feira pra fazer o pré-ipa-day. Lá no Ridge Barrel. Rolou. Conseguimos. Chegamos lá. Tipo, aquele rolê massa. A galera do Beertube tava por lá. Tiramos fotos. Tem foto do nosso Instagram? Com o... Não, o Ferreira. O Cadu do Brejada. A gente encontrou mais gente lá que eu não vou lembrar agora quem foi mal. Porque assim, a ideia de ir pro pré-ipa-day todos os anos é ficar bêbado todos os dias. Cara, do céu, meu... Mano. E assim, enquanto você dorme pouco, é tão fácil ficar bêbado. E o pior... Não, e o pior que eu... Porque tipo assim, a gente levantou 3 horas da manhã. Eu fui dormir, acho que era umas 11 horas do outro dia. Do dia anterior, né? Por quê? Mano, eu tava tenso. Foi a primeira viagem cumprida que eu peguei pra dirigir. O máximo que eu tinha ido foi ali no Paraguai. 300km daqui de Campo Grande, pra quem não se localizou. 3 horinhas de viagem você tá lá. Beleza. No verão são 800km. Fui direto daqui até lá. Mano, a gente foi conversando no começo da viagem. Até São Paulo a gente foi conversando forte, tá ligado? Ninguém dormiu. Mas cara, foi muito gostoso a viagem. Porque cara, eu não percebi. Eu saí de Campo Grande, fui até São Paulo e não percebi esse trecho. Mano, dali pra frente... Nossa, aquela estrada gostosa, foi embora. Renatão deu aquelas dormidas nervosas. O bom do Renatão dormir é que ninguém mais dorme, né? Exatamente, velho. Exatamente. É nóis, primo. Tamo junto. Camila Ribeiro também entrou. Camila, é nóis também, Camila. O Alisson conhece todo mundo. Eu sou um antissocial da porra. Eu conheço, meu bagulho é tudo. Facebook é nóis. Enfim. Cara, as únicas paradas... Assim, eu gostei muito. Eu achei que eu ia sofrer mais na viagem e tal. Mas eu não sofri. Dado pelos energéticos e cafés tantos que eu tomei aí, foi show. Porque eu realmente não me senti cansado. Eu achei que eu ia me sentir cansado se eu não tivesse feito isso. Mas à volta, eu fiz pouco. Eu tomei acho que um café e um energético em ponto. Deu bom pra caramba também. Então foi tranquilão. Mas continuando na ida, a gente chegou lá. Deu aquela dormidinha, aquela descansadinha. Bora ficar bebendo. Exato. Colamos no Yuji Barrel. Não foi nesse dia que o Alisson comprou esse copinho. Muito bonitinho. Mas colamos lá. Eu comprei uma camiseta. Porque eu queria comprar esse ano a camiseta. Que tem o... O piratão gigantesco. Sabe? Aí nas costas, o pirata gigantesco do Yuji Barrel. E... Então tipo, eu comprei uma camiseta e tal. Bebemos um bocado de chope ali. Mentira! Você tá pulando a etapa. Porque esse ano a gente inverteu. Ano passado a gente foi pro Yuji Barrel. Saiu do Yuji Barrel. Foi pro... Pro Invicta. Puta, a verdade que a gente fez na hora que a gente chegou lá? Esse ano tinha o lançamento da Invicta. Não, mas a gente fez antes também, cara. Ah, não. A gente chegou lá, passou na conveniência e comprou duas cervejas pra almoçar. Mano, exatamente. O que aconteceu? Cara, a gente... Vamos passar na conveniência. Porque a gente vai comprar uma cerveja que a gente vai pagar, sei lá, 50 reais aqui em Campo Grande. A gente paga 20 reais, 19 reais, 8 reais. Mano, não foi brincadeira nenhuma. Acho que teve uma que foi quinzão, não foi? Ah, não. A gente pegou duas. A gente pegou uma... Uma Capitão Senra. Que é uma da Bac... Da Bac... Isso, da Bac... Do... É da Bac... Acho que é. De Minas Gerais. E a gente pegou uma... Uma Invicta, obviamente. A... A Boss. Exato. Uma Invicta Boss. É excelente. E pegamos lá, deu 41 as duas, ou pouco menos do que isso. Whatever. E, porra, tava ótimo. Pra gente pagar 40 reais em cada garrafa de Invicta aqui em Campo Grande. De liça. Rafael Francisco. Bem-vindo. Caramba, é nóis, rapaz. Caramba, é nóis demais. Olha o Leão também. É nóis, galera. É nóis. Tamo junto, véi. Aqui, ó. Então passamos lá, compramos duas cervejas pra ir almoçar. Chegamos lá na casa onde a gente fica lá. Os tios da Bruna e do Alisson. Pessoal gente boa. Acolha a gente muito bem todo ano. Nossa Senhora, cara, olha, mano, eu não tenho palavras pra agradecer a recepção, o amor, o carinho que eles sempre recebem a gente. Nossa, eu vi eles poucas vezes na minha vida. Eu já sou casado com a Bruna, a gente tem junto já quase 10 anos. Mas como eles moram em São Paulo, é mais difícil da gente se ver e a gente se viu umas duas, três vezes. Fora, assim, as viagens que a gente foi pra lá agora, recente. Mas, mano, nossa, a família da Bruna, meu Deus do céu, cara, sensacional. Sempre acolhe a gente com muito coração, muito aberto, muito carinho mesmo, de verdade. Muito obrigado. Eu que nem sou família, né? Chego lá e já me sinto em casa já. É, mano. Então, foi bem esse o rolê, né, cara? Nossa, é bom demais, cara. Então, tipo, chegamos lá, compramos duas brejas, tomamos, almoçamos, três horas da tarde. Aquela cochilada e rua. Mano. Lançamento, Invicta Big Boss. Nossa Senhora, mano. Colamos na Invicta, cervejas com preços especiais pro lançamento e tal. O som rolando também, uma banda com vocal feminino muito legal, que eu não vou lembrar o nome da banda agora, porque, dane-se, mas foi bem divertido, cara. Foi bem divertido o rolê na Invicta. Saímos na Invicta, ainda, de boaça, colamos no Yuji Barrel. Aí, no Yuji Barrel, foi pra pirar. Foi pra, tipo assim, agora a gente não volta pra casa, não foi arrastar. Ah, é. Na Invicta a gente encontrou a Amanda do Maria Cevada, já tava alegrinha, porque ela tá no rolê desde a tarde. Então, tipo, lá na Invicta a gente encontrou ela, encontrou o Richard do Hop Hour Brasil também. Gente boa pra caraca. Mano, meu Deus do céu, cara. O Richard e a namorada, demais, mano. Grande abraço pra vocês dois, cara. Eu amei conhecer vocês dois. Show de bola, mano. Foi foda, cara. Eu tenho certeza que eu dividi umas coxinhas com eles quando eu tava louco, mano. Tava, tava. A gente dividiu coxinha com eles. Nossa, cara, porque, cara, vai, continua. Depois eu chego nessa parte, vai. Exato, a gente vai chegar na parte e a gente fica loucaço ainda. É. Mas, bom, Invicta foi massa pra caralho, bateu meu papo com o pessoal ali e saímos de lá. Weird Barrel, aí mais uma galera do Birtube. O Cadu do Brejada é um figura. No ano passado, no Amigo Secreto de 2016, nós tiramos o Brejada, mandamos umas brejas pra eles. Daqui, na época ainda, só tinha moagem só. E... O cenário daqui de Campo Grande era bem pequeno. Exato, né? Mudou pra caraca. Mas foi massa. E, tipo, tiramos os caras e tal, mandamos cerveja e foi massa. Encontramos eles lá, foi tipo, porra, cara. Weird Barrel, a gente ficou loucaço e foi embora. É assim que funciona. Chegar lá com sono, você fica bêbado, invariavelmente. Não. Primeiro, né? A gente chegou lá na Invicta, encontrou uma galera de Campo Grande. Meu irmão, Campo Grande vai em peso pra você ver. Pra ter ideia, cara. Daqui de Campo Grande, no grupo que a gente colocou ano passado, tinha 25 pessoas, mano. São 25 pessoas de Campo Grande indo pra Ribeirão todo ano. Fora as que a gente não conhece. Porque tem muita gente que vai lá que a gente não conhece. Tem, eu sempre tenho. E, mano, mano, a hora que eu cheguei lá e eu vi o Renatão com aquele copo preto na mão... Ah, é, tava tomando uma Stout, uma Imperial Porter. Nossa, sério não, era um Imperial Stout. Pesada. Certeza que a gente tá loucaço. Se ele pegou o copo assim, mano, não aguento mais não, cara. Dá um putinho aqui. É. Dá um putinho aqui que nós chegamos são. Cara, foi muito massa. Porque, assim, eles saíram pro rolê antes da gente. Exato. Então a gente chegou lá já pronto pra ficar bêbado também. Lógico, mano. Aí demos aquela calibrada. Aí foi um Weird Barrel, meu irmão. Lá tem aquelas coxinhas, meu Deus, da Vila Dionísio. Isso, né. Weird Barrel todo ano. Nossa senhora, cara. Coxinhas da Vila Dionísio, não. O food truck dos caras. Mano. Eu tenho sonhos coloridos com aquelas coxinhas. Cês não tem noção, cara. É que... Eu sonho muito com esses... Mano, eu paro assim pra comer uma coxinha. Continua falando aí. Vamos lá pegar mais cerveja. Vai lá, manda bala. Pode trazer uma pra mim também, né? Beleza. É... Cara... Eu vou... Toda vez que eu vou num lugar pra comer uma coxinha, eu falo... Mano, me dá uma coxinha aí. Cara, eu mordo assim. Mas, mano... Cê tenta, sabe? Cê tenta assim. Ah, eu vou sentir aquele prazer que eu tenho quando eu vou comer as coxinhas da Vila Dionísio. Mas não é igual, cara. É impossível. Não tem coxinha igual a da Vila Dionísio. O dia que vocês forem pra Ribeirão Preto ou em qualquer outro lugar do Brasil que tiver Vila Dionísio, sempre peguem as coxinhas. Não importa se é coxinha de... a normal ou se é com... É o louco. Ok. Deixa eu estar aqui. Muito obrigado. Pra gente. E... Bom... A gente sempre roleta os lá no D-Barrel. Exato. Tudo que tem, manda tudo. Roletamos. Na verdade, assim, o que aconteceu? Qual que é o negócio, né? Se você comprar 10 fichas de chope, você ganha uma bandana. Esse ano o Alisson trouxe a bandana. Ano passado fui eu. Então... Então... Beleza, compramos as fichas de chope, roletamos tudo que dá pra beber lá. Sobrou ficha, o Alisson tava meio louco, então a gente passou ficha. Ah não, você foi embora mais cedo, eu fiquei. Foi, foi isso. Ah é, é verdade. O Alisson foi embora mais cedo, eu fiquei loucaço e fui embora de Ubiu depois. Uber aí, ó. Cara, é, na verdade. Uber paga nóis, Uber paga nóis. Estamos falando aí, ó. Serviço muito bom. É não, porque aqui é o negócio, tipo, eu preciso chegar aqui, me leva. Aham, é assim, ó. Loucaço, mano. Uber é a melhor coisa que existe. O cara chega assim, Fernando, que? Exato. Fernando, se você der sorte, sou eu. É, por aí. Tipo assim, peraí, deixa eu ver aqui na minha identidade. É, sou eu mesmo. Exato. Cara, eu falei, cara, eu tenho que chegar nesse lugar que eu marquei aí. Dane-se. Só vai, mano, só vai. Cheguei, cheguei vivo, hoje eu tinha que chegar. Mano, Uber salvou vidas de novo. Demais, mano, demais. É, antes disso a gente tava de carro porque a Bruna dirige, né? Então a Bruna carregou a gente bêbado pros lados lá. Só que daí, né, pô, tadinho. Exato. Não adianta muito dela porque viajou tudo, tá certo que ela não foi dirigindo, mas ela foi no banco da frente, ela tava conversando comigo e tal. Dormiu um bocado também. Dormiu, porque... Dormiu, deu uma pescada. Acho que os únicos que não dormiram direito na viagem foi eu e o Fernando. Exato. Eu dei uma cochilada, hein, vai lá. Foi eu ver a hora que você deu um... Hum, ai, e pronto. Foi. Exato, é isso. Domingo. Não, sábado. Sábado. Nossa, a gente tá na sexta. Sábado. A gente falou tudo da nossa sexta, que foi massa. Chegamos lá no rolê legal. Sábado. Dorme. até onde der. Bela trilha. Muito obrigado, Julio Diniz. Julio. Julio, eu não sei se você conhece isso, é distemper, ska punk, russo, falei mais no começo, mas a trilha sonora, tipo, esses caras são foda. A gente tem dificuldade de usar no YouTube mesmo, porque eles acabam caindo numa validação, mas, tipo, a trilha sonora, esses caras, de maneira geral, são foda. Bom, voltando. Sabadão, dia do Ipadei. Ano passado... Ipadei. Ano passado, eu saí pra almoçar fora, pra comer um negócio diferente, pra conhecer um lugar diferente. Esse ano, eu não tive pilha. Esse ano, eu dormi até umas 10 e pouco da manhã. Levantamos. Acordei. Vamos almoçar. Não, a gente tomou café. A gente tomou café da... Caraca, esse... A gente tomou café da manhã. Tomei café da manhã. E almoçamos. Exato. Porque... Não foi 10 horas. Não, eu acordei mais cedo, é verdade. Foi umas 9, mais ou menos, porque lá pelas 9, 6, 9, 40, a gente comeu, e quando deu mais ou menos meio-dia, antes de uma hora, mais ou menos, a gente almoçou. Até porque eu lembro que a gente tava meio que apressado. Aí a gente almoçou. Olha aí, Serginho. Oi, é Serginho. Ah, moleque, é nóis, mano. Porra, passamos por Aracatuco pra ir pra Ipadei, mas... Cara, toda vez a gente passa assim. Só passamos, só, né? Nossa, vamos dar uma parada ali no Serginho, cara. Vamos dar uma visita pra ele. Caralho. Ficar, ficar, não vou... Acho que eu apertei o botão já mais aqui. Pô, o nosso do cara tem 38 botões, caralho. Olha, dá uma guia, eita, porra, é nóis, aberto, é nóis. Eu fixei mais o comentário. Aham. Então, sabadão, levantamos, tomamos aquele café da manhã, almoçamos lá na casa dos títulos da Bruno, lá, nossa senhora, meu Deus do céu, que comida maravilhosa. Tia Ana, meu Deus. Feijão sensacional. Nossa senhora, mano do céu. Tem aquele negócio assim, vou na casa da avó comer aquela comida, então, cara, eu ultimamente tenho ido na casa da tia da Bruna, tia Ana, é nóis, tamo junto. Pô, Serginho, é foda. A gente vai com um objetivo. O objetivo chama ficar loucaço em Ribeirão. Exato. Foi mal, não. Cara, inclusive, tava tendo o lançamento da Birdala, cara. Inclusive, a molecada passou lá, né, velho? Exato, os caras passaram por lá, mas o objetivo era ficar louco em Ribeirão. A gente tem que organizar um rolê ainda pra dar uma passada e parar em Arasatuba. Não, uma hora a gente vai pra Arasatuba. Não, eu tenho uma ideia, velho. Destino final. Ano que vem, o IPA Day é dia 3 de novembro. Sim. No dia 2 é feriado. No dia 1, a gente pode matar trampo e ir no dia 1 e ficar dia 2 e Arasatuba. E aí, Serginho? Serginho. Acolhe? Acolhe a gente. É, rapaz, é essa aí mesmo. Esse é o seu quarto vermelho do prazer? Cara, esse é o meu quarto gamer do prazer, meu irmão. Ah, é do prazer, sim. Deixa só a gente desligar a câmera pra vocês verem. Nossa, olha lá, é vermelho, vermelho, olha lá. Tudo vermelho, olha lá, tá vendo? Tudo vermelho, cara. Serginho, ano que vem a gente organiza pra dar uma passada aí, mano. Valeu mesmo. Sabadão, voltando lá a história, IPA Day. Meu irmão, meu irmão. Cara, é o seguinte, vamos lá. Objetivo do IPA Day. Fica loucão. Fica loucão, mano. Sempre, sempre. Tô doando, todo ano o objetivo. Cara, é uma festa open bar só de IPA. Foda-se, saca? Não, eu vou mostrar agora, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu vou mostrar agora. Eu acho que vai mostrar a bunda pra todo mundo agora. Eu vou mostrar a bunda, vocês vão ver a minha bunda. Pera aí. Segura. Dá pra ver ali? Acho que deve dar pra ver, né? É se eu vou se levantar aqui. Aqui, ó. Pera aí, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Olha lá, ó. Dá pra ver, ó. Olha lá. Ó. E PADAY, meu irmão. Exato. É doido. Você vai levantar aí? Não, eu não vou nem fudendo. Mano, é o seguinte. Vamos lá. Eu vou chegar... A gente vai chegar nessa parte ainda, gente. Vamos do começo. Do começo. Chegamos de boa lá no Ipadei. Duas horinhas da tarde, pouco antes. Você entra no Ipadei, você faz o check-in, já tá na antessala, que fica antes das duas da tarde. Você já começa, já. Então a gente já tomou umas duas ali. Copo cheio sempre, porque nós não sabemos brincar, né? E resumo da história. Entrou, duas horas da tarde pro Ipadei. Dessa vez não houveram copos quebrados, né, senhor Fernando César? Não, não. Ninguém quebrou copo dessa vez. Trocaram meu copo, é diferente. Trocaram? Ok. Calma aí, estão chamando aqui no WhatsApp, achei que era alguma coisa importante. Beleza. Cara, a primeira coisa que o pessoal falou pra gente... Meu Deus, vocês não sabem brincar? Pô, a gente... A primeira coisa que a gente faz é entrar no Ipadei, compra mais um copo, chega no primeiro... No primeiro bico, assim, enche desse e desse. Exato. Os quiosques, né, do Ipadei, cada lá, os lugares com cerveja, são, em média, duas cervejas em cada lugar. Então, tipo, a gente chegava com dois copinhos pra encher um de cada, pra economizar viagem, né? Sim, lógico. Então, tipo, a gente comprou dois copos, ia lá encher, comprou a camiseta, o Ipadei, desse ano, que a hora que ele ficou em pé, provavelmente virou as costas da camiseta, que é fodaça. Deve dar pra eu dar uma virada aqui? As costas dessa camiseta, que é a arte do copo também. Cara, essa arte ficou sensacional. Tive, tive, um momento de ir lá e falar pro Rafa Mosqueta que, puta que o pariu, que essa arte ficou foda. Ficou foda. E... Olha lá. Então, assim, a gente entra, compra copo, compra camiseta, bota o nome na fila da tatuagem e vai beber. Mano! Foi bem o que rolou esse ano. O que que a gente fez? Cara, eu... Primeira coisa foi pro Fernando. Fernando, comer. Vamos tomar umas aí, vamos encher os copos e vamos atrás de comida. Beleza. A gente comeu o que mesmo, cara? Foi panceta, velho. Mano. Nossa! Uma porção de panceta. Nossa, velho. Caralho, velho. Mano, é sério. Eu precisava disso todo final de semana. É verdade, mano. Eu precisava disso todo final. Olha o Andrei aí, meu primo também, Lucas aí, ó. Olha só. É nóis, tamo junto. Andrei, Lucas, é nóis, ó. Beijinho. Andrei sem rage, obrigado. Quero ver o... Ô Andrei, quero ver as carinhas de rage subindo aí, Andrei. Quero ver o carinha de rage subindo aí, ó. Dá pra ver daqui, ó. Manda o rage aí. É... Vamos lá, panceta, meu irmão. Mano. A gente tava lá, acho que eu devia ter tomado o quê? Uns oito? Não sei, cara. A gente encheu de dois em dois copinho. Tudo que a gente tava passando, a galera sempre falava assim... É... Puta, metade ou cheio, tá ligado? Porque todo mundo tava tomando metadinha. Eu falei, mano, eu tô com dois copos, velho. Enche, sacola. Você acha que eu vou querer metadinha do copo? As carinhas do Andrei. Aí sim, Andrei. Caramba, é nóis. É grrrr. É nóis demais, cara. Tamo junto. Mano, eu falei pra... Eu falava pro pessoal, mano. Manda cheio. Manda cheio desse e manda cheio desse, tá ligado? E encheu os dois. Exato. Lógico, não enchia da mesma cerveja. Enchia uma de um lado e de outro. Porque os quiosques eram da direita era uma e da esquerda era a outra. Exato. Beleza. Uns 10, 12 pints. 10, 12... Uns 10, 12 copos depois no copo hipster. Cadê? Cadê o copinho? Cadê o hipster pint? Deixa eu pegar. Você pega ou eu pego? Eu acho. Então, beleza. Uns 10 ou 12 copinhos daquele lá pra frente. Fernando, vamos comer. Vamos. Beleza. Vamos lá fora. Cara, tinha só comida foda pra caramba. Eu falei, velho. Vamos achar o mais foda aqui. Vamos comer enquanto a gente tá de boa. Por quê? Quando a gente já estiver bêbado, a gente não vai conseguir mais sentir nada. A gente não vai lembrar de nada. Não vai nada, tá ligado? Nada de nada. Então, beleza. Vamos lá. Achamos essa panceta. Meu irmão. A hora que aquilo lá veio. Mas combinou tanto com as hipas que a gente tava tomando que meu irmão. Eu falei, velho, não. Eu quero isso pra minha vida. Eu quero isso todo dia da minha vida. É lógico, né? Eu ia morrer cedo se eu fizesse isso todo dia da minha vida. Mas, enfim. Eu falei, cara. Bora. Aí a gente comeu o bagulho. E é impossível. Impossível. Impossível você não encontrar alguém de campo grande. Então, acho que sentou... Quem que era o... Aquele cabeludo lá, mano? O cabeludo e o gordinho? Fernando. Tá, pera aí, galera. Cadeira place. Cadeira place. Assunte lá. Não, eu vou deixar. Não achei o copo. Droga. É o cabeludo que sempre vai deixar três e o gordinho que tá com ele. Cabeludo e gordinho? Caralho, mano. Ah, não, porra. O Marcelinho e o Diogão. Isso! Eles dois mesmo, cara. Caralho, velho. Enfiou o copo na bunda. Cês não vão ver o copo hoje. Foi mal. Tá bom, senta aí. Foda o seu copo. Opa. Beleza. Então, Marcelinho e o Diogão sentou lá com nós. A gente comeu. Sentou no Brejada. O Cadu passou por lá. O Richard também passou por lá. E quando a gente tava comendo, cara, puta porção foda e grande, né? Nossa, mano. Todo mundo comeu dela e tava todo mundo loucaço. Foi show. Beleza. Aí a gente vai, mano, cara. É cerveja, cerveja, cerveja. E, na verdade, assim, tinha uma preocupação. A hora da tatuagem. Exatamente. A nossa preocupação de verdade. Ô, grande Rafael Garcês. Meu amigo da época da faculdade. Caralho, aí sim, mano. E ele, não sei se ainda... Bom, não sei como que anda a XD, mas ele era o dono da XD. É o loirinho branquinho? Exato. Nossa, eu... Mano, eu troquei ideia com ele quando eu fui na XD da última vez. Sobre você, inclusive. Exato. Caralho, aí sim, mano. É nóis. Da época da faculdade, você sabe que tem mais de 15 anos, né? Ou quase 15 anos, né, Rafael? E ele tem... Pô, é mó cara de novinho, velho. Exato, ele é mais velho que eu. Salve, salve, Lucas. É nóis, mantamos junto, velho. Aí, você viu? Aqui tem live pra tudo que é canto nessa casa, né? Exato. Então, fã, preocupação, horário da porra da tatuagem, cara. A gente entrou duas horas. Duas horas bebendo, por quê? Na verdade, a primeira coisa que a gente foi fazer foi comprar copo, depois a gente comprou camiseta. Tudo junto, né? Exatamente. Pegamos algumas cervejas e fomos lá porque a gente ia fazer a tatuagem esse ano. Exato. A tatuagem da logo do Ipadei, que já já a gente explica o porquê. Mas, ok. Fomos lá e tal. Então, a preocupação era o horário de começar a tatuagem. Tava marcado pras quatro. Quatro horas da tarde começar a tatuagem. Do Alisson primeiro. Fomos lá, chegamos lá às quatro e falou, mano, deu uma enrolada aqui, volta às cinco. Beleza. Bebemos mais uma hora e voltamos às cinco. Ok. O Alisson deitou pra fazer tatuagem. Tem videozinho dele dormindo. Depois a gente posta essa porra toda no Instagram. Era pra ter postado já, só que não tinha sentido postar antes da gente contar essas histórias, saca? Mano. Então a gente vai... Tomou o velho da Rafaela. Mano, saca só. Vamos lá. Agora eu vou contar o meu ponto da história. Fui lá, marquei o horário da tatu, beleza? E aí, Alisson? Cadê você depois? E você não lembra de mais nada. Mano, o Diego... Diego Machado. Diego Machado. Disse que me levou tanta cerveja enquanto tava fazendo tatu, que eu não lembro. O Fernando chegou uma hora que ele tava assim, porra, mano, eu trouxe os dois copos cheios. E eu tava com mais um na mão. Mano, não sei, tá ligado? Olha aí o Gustavão é nóis, cara. Tamo junto, velho. Mano, eu lembro o quê? Eu lembro o quê? Isso eu lembro certinho. Eu tava na hora que eu tava tatuando lá, um pouco antes de eu apagar 100%, eu lembro que eu vi copos pretos no chão e eu falei pro cara, ô, mano, o que você vai fazer com esses copos aí, mano? O bagulho é doido, velho. Passa um pano é isso aí, tá ligado? Aí o cara pegou, olhou assim pro amigo dele, ô, o que que é pra gente fazer com esses copos? E o cara falou assim, é pra dar pra galera. Aí eu falei, demorou. Dá três aí. Peguei um pra mim, peguei um pro Fernando e peguei um pro Diego. Passei. Aí o cara largou os copos em cima. Aí eu falei, Diego, enche. Manda bala. E nisso o Fernando tinha ido, eu tava segurando o copo dele. Você, inclusive, pegou o copo? Eu peguei a porra toda. Eu tenho o copo preto, é uma caneca. Na verdade é uma caneca de 400ml preta, mano. Eu não sei onde é que tá o meu. Então, o meu tá lá em casa. Enfim. Mano, eu sei que... Eu lembro que eu deitei, falei isso pro cara, não vi a hora que ele começou a tatuagem. E beleza, aí eu falei pro Fernando. Fernando, tá escrito o Brasil na minha tatuagem? É. Tá. Beleza, apagou. Ali, a Alisson morreu naquele momento. Então. E eu fiquei ali, né? Alimentando, cerveja, todo mundo bebendo e tal, batendo papo. Nessa... Não, pouco antes ainda foi a hora que o Cadu do Brejada passou fazendo a live dele, nós interagimos. Saímos, batemos papo com todo mundo, cara, do Beertube que tava por lá. E... É, na verdade... A minha grande reclamação do Ipadei é que, tipo, num lugar não tem internet pra gente, mano. É foda. É complicadíssimo. É foda. Lá não funciona. A gente usa Tim e lá não funciona, mano. Na verdade, lá não funciona nada, porque o ano passado eu fui lá com o Vivo. Não, mas esse... O Cadu fez uma live do Vivo dele. Entendeu? Só que, dependendo do lugar que ele ia, acabava a internet. Sim. Então, assim, foi meio tenso. Então, uma recomendação, na verdade, pro Rafa Mosqueta é que ano que vem tenha uma solução de internet. Faça uma parceria com a NET. Exato. Ou com o Vivo. Ou com qualquer operadora. Ou com qualquer operadora de internet. Qualquer operadora de internet. Qualquer operadora que possa colocar os pontos lá. Porque, assim, nós temos eventos aqui em Campo Grande, não sobre cerveja, mas sobre a cultura nerd. E todo ano tem Wi-Fi grátis. Isso. É só você entrar, ah, beleza, tá aqui meu ingresso, toma senha do Wi-Fi. Exato, é bem isso. Então, assim, dá pra dar uma melhorada nisso aí, que hoje pega um pouco. Bom, mas ok. O Alisson ficou loucão, fez a tatuagem. Não lembro de nada. Daí pra frente não lembro de mais de nada. Eu entrei pra fazer a minha tatu. Também é na perna. Não, não. Exatamente no mesmo lugar que a tatuagem dele. Ele fez na esquerda, eu fiz no tornozelo direito. Então, fiz na minha tatu também, deitei ali. E, cara, tem vídeo meu, de eu dormindo, sem derrubar o copo, enquanto fazia tatuagem. Nossa, é profissionalismo, irmão. Você só vê esse profissionalismo nesse canal. A famosa mão de Playmobil. Você segura o copo, não derruba ele, nunca mais. E, cara... É, cara, foi tenso. Mas que, ó, tipo, deitei lá, encostei pra fazer a tatu. Mãozinha de Playmobil, bebendo e... Ali, travado, assim, ó, travado. Aí, vou tomar um gole. Exato, é bem isso. Então, assim, acabou e tal. Cara, nessa hora, foi a hora que eu perdi as duas, é... As duas cordinhas dos meus copos. Os copos de Playmobil, como a gente não conseguiu pegar aqui agora, o Wilson não sabe onde ele guardou. Aí... Eu sei onde é que tá. Eita, lá vem. Traz a outra lata que tem. Qual os quatro? Tá aqui. Exato. Qualquer um que eu possa mostrar. Os quatro são de parâmetros. Então, na verdade, tem só o desse, ó. Esse aqui. É o copinho do Ipadei 2017. A arte fodaça. Aquela... Da mesma maneira que a gente mostrou a camiseta, essa arte é fodaça. E ele vem com esse brinquedo aqui, ó. Essa cordinha. Tá bom. Qual que é o objetivo da cordinha do copo do Ipadei? Você pendura lá no pescoço. E deixa que você tampe o copinho. Demonstration, demonstration. Tá, tá, ó. The books on the table. Você tá aqui, pá, de boa. Vou lá, pá, encho... Hum, gostoso. Encho o meu pint... O meu pint, ó. Encho o meu pint hipster. High hipster pint. É, meu hipster pint. Vou lá, pá, beleza. Aí eu tenho outro. Vamo lá. Eu tenho dois. Isso, que eu sou guloso. Inclusive, esse aqui tá até com o botãozinho lá do... Da loja que eu comprei. Um monte de coisa. Only hops can break my heart. Caralho, muito foda a loja. Tá de parabéns. Os seus produtos são sensacionais. Eu amei, amei. Puta que pariu. Já já eu não falo disso aí. Exatamente. Aí, beleza. Você vai lá. Encheu um. Beleza? Tem um outro. Então, enche o outro também. Vai lá, enche o seu hipster pint. Encheu o seu hipster pint. Toma. Puta merda. Beleza? Pá, acabei esse aqui. Vou tomar o outro. Aí você vira. Pá, tomei. Mas enquanto você tá tomando isso aqui, você guarda, porque você vai encher o outro de novo. Uh. O cara tampou igual a bunda, o copo. Só acho que caiu num tapete. Aqui tem um tapetão. Aí, beleza. Você vai lá, encheu esse. Tem que terminar esse aqui. Terminou esse aqui. Esse que tá aqui, tá ligado? Então, tá lá. Os dois aqui, ó. Penduradinho. De boa. Sossegado. Uma galera doido. Não cai. Só caiu agora porque eu tampei errado, igual certas pessoas fazem durante eventos. Tá bom. Mas, ok. Então, assim. Vocês entenderam a vibe do copo. Só que qual que é a parada? Na hora que eu acabei minha tatuagem, eu tinha dois copos na mão e nenhuma corda. Puta. E foi exatamente o que aconteceu. Só que qual que era a parada? Foda-se. Continuei bebendo nos copos. Eles esvaziavam e enfiavam nos bolsos. A gente tava de quilte. Tavam os dois de quilte. O bolso do meu quilte é bem grande. Então, tipo, eu enfiei lá dentro do bolso e foda-se. Fomos bebendo e continuamos o rolê todo. Eu recuperei as cordinhas dos meus copos dois dias depois. Com o Eduardo Volpe, nosso amigo figuraça. Paizão. Ele guardou a porra dos cordinhas que ficou com ele, no fim das contas. Realmente. Ele tava pendurado e ele tava pegando cerveja pra gente em algum momento. Então, foi foda, cara. Foi foda. E eu, depois da tatuagem também, apaguei. Não tenho ideia. Quer dizer, tenho ideia do que aconteceu porque tem fotos e vídeos no meu celular. Exatamente. Aconteceu a mesma coisa, cara. Eu tirei... Cara, tem vídeo da gente, na hora que a gente sentou no chão, com a galera do Paulo e da Sarah. Você não estava. Mas o Paulo Massuda e a Sarah, os dois noivos, hipeiros. Brato com dois. Exato. Maravilhoso. Mas as meninas estavam... Cara, tá todo mundo sentado assim no chão, cara. E eu loucaço bebendo com a galera. Lógico, né? Exato. Aí também o japonês da Colorado. Tem uma foto com o mestre cervejeiro da Colorado, o japonês. Figuraça. Não me lembro de deixar essa foto com ele. Foi mal. Mas foi massa. Eu achei um cara de Qt no banheiro. Eu tirei foto com esse cara no banheiro. Na hora que ele levantou o Qt. Não. Não, pera. Quase, quase. Mas enfim. E tinha essa foto no meu celular também, cara. Exato. Mano do céu. Essas fotos de Padei, essas fotos, esses pequenos vídeos de Padei, vão saindo aí durante a semana, cara. Porque não tinha sentido a gente soltar antes. Mano, de verdade. Eu não lembro, não lembro. Realmente não lembro. Cara, tá quase lá. Mano, de verdade. A hora que me mostraram. Eu cantando no show. Meu Deus, teve show. Meu Deus do céu. O que eu tô fazendo ali? Cara, foi tenso. Teve o último vídeo lá. O último show sempre. Da Microbius Experience. É sempre fodaço o show dos caras. E, obviamente, o Alisson ficou loucaço. Mano, foi tipo... Eu sabia que eu ia pirar o cabeção nesse show. Porque os caras tocam demais. Eles tocam só música foda. E eu falei, mano, eu vou pra ficar doidão e curtir esse show. Só que o ano passado, durante o show, eu fiquei só de novo. Nesse ano eu não fiquei, cara. Opa, pera. Alguém reclamou que caiu. Caiu? Porra, mas faz meia hora que caiu. Ah, não. A gente tá aqui de boa ainda. Então, porque a gente tá assistindo lá. É. Deixa eu ver aqui. Calma aí, galerinha. Problemas técnicos. Não, porque eu falei meia hora e o cara falou que caiu. Não, problema. Isso é impossível, meu amigo. Olha lá. Porque a gente tá assistindo lá. Olha lá. É. Deixa eu ver. Que boa ainda. Bom, beleza. A gente só tava conferindo um negocinho. É nóis. Vamos continuar com... The History. Beleza. Cara, quem que fez a live? Cadu, do Brejada. Mano, na live aparece eu cantando como se fosse um Belieber. Não, 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 não. Isso daí foi no Stories do... Do Dr. Breja. Beleza, porque na live eu assisti depois lá. Foi outra coisa. Meu Deus do céu, gente. Por que você me deixa sozinho com essas coisas aí? Porque eu tava sentado tatuando. Você tem que me cuidar, cara. Você tem que me cuidar do evento. Na verdade, o que aconteceu? Assim, na verdade, os caras, tipo... TV Brejada, o Bleed tava lá. Ficou loucaço igual todo mundo. O Ferreira e o Chardão. O Ferreira, do Boteco do Ferreira. O Chardão, o Somelhia da Depressão tava lá. E, cara, a gente ficou todo mundo louco. Tem um vídeo, mano. Tem um vídeo do Hopiour Brasil. Que é o Beertube cantando Bohemian Rapizode. Nossa. Que é sensacional. Entra lá, Hopiour Brasil. Procura aí. Procura o vídeo do Richard. Mano, é divertidaço. Os caras loucaço cantando Bohemian Rapizode. Mas, ok. Então, assim. Participamos do rolê todo ali. Fizemos nossas tatuagens. Ficamos bebaço. Como é o objetivo de todo o rolê do Bepoca League. Cara, a galera que vai numa festa, open bar, pra ficar só até o final, tá errado. Pera aí, vamos lá. Tá errado. Vamos lá. Porque, assim. Eu já fui no open bar. E não consegui sair de lá, bebo. Qual open bar? Ah, adivinha. O que que tinha? De Brahma? É lógico. Uai, eu fico loucaço. Tomo 382 litros de Brahma e consigo ficar loucaço, porra. Eu não tenho estômago pra tudo isso, cara. Nem eu. Eu que não tenho estômago pra tudo isso. Não, eu não tenho também. Rapaz, vamos ver quem tem menos estômago aí. Mas, anyway. E pra Day ou qualquer rolê de cerveja artesanal, cara. Se você não for, você não fica doido. Você não tem. Você não tem o teor pra contar. Isso. Mas, ok. Bora. Cara. Evento foda. Esse ano, teve um pequeno problema de energia em um dos lados dos quiosques lá de cerveja. Mas foi resolvido rapidamente e não foi um grande problema. Acabou aí. Empirio Ipa da Schoenstein. Puta breja foda da porra. Puta breja que derruba nego rapidinho. Só o Alisson só que é fraco. Puta breja que derruba o Alisson rapidinho. Então. Cara. Esse ano. Mais uma vez foi foda o Ipa Day esse ano. Sem filas. Sem grandes problemas. Foi sensacional, cara. Puta que pariu. Domingo. Domingo, rapaz. Estamos chegando no final, hein? Pós Ipa Day. Caralho. Domingo, Ribeirão Preto. Como toda cidade. Qualquer outra cidade. Quase tudo fechado. Exceto. Cervejarias. Isso. Mas qual que era o rolê, na verdade? Domingo tem o Pós Ipa Day. Que eles fazem lá no Red Barrel também. Mano, aquele porco. Exato. Nós fomos lá. Sempre deu um porco no rolete. Esse ano estava fodaço de novo. Comemos até morrer. Bom, colamos lá, na verdade sim. Comemos, bebemos e tal. Então, é. Aí o amiguinho teve que ir embora. Não. Ah não, mentira. Comemos, comemos, bebemos, 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 comemos. Fomos pra SP. SP 330. Cervejaria dessa camiseta aqui. A Californication Ipa. Que inclusive, eu preciso me redimir. 2016 eu falei. Californication Ipa é uma bosta. Inclusive, quando eu falei isso, o dono da cervejaria estava na roda. Foi lá na frente. Foi mal. Foi mal. Mas, esse ano, 2017. Estava sensacional. Tomei ela no Ipa Day. Tomei ela, depois, lá no Brio Pub dos caras. Brio Pub no bar dos caras. Não sei se era Brio Pub ou não. Estávamos entre. Fernando. Japão. Eduardo Volpe. Ah, mano. Tinha uma galera lá. Puta que o pariu. Mano, o Renatão, lógico. O Renatão. Galera de Campo Grande. Mano, é incrível. Galera de Campo Grande, velho. Tava. Não para. Não sabe a hora de parar. O Campo Grandense não sabe a hora de parar de beber. E nós se orgulha disso. Então, assim. A gente não está para brincadeira. Exato. Saímos do Redberry, depois de comer e beber um bocado. Fomos para a SP330. Bebemos mais um bocado. Aí, o Alisson teve que ir embora. Cara, que gostinho gostoso. É, lógico. Porque o cheiro também é cheiroso, né? Uhum. Aí, então, tipo. O Alisson foi embora. Tinha compromissos patroísticos. Exato. Aí, então, tipo. O que acontece? Eu e o Renato ficamos lá. Bebemos mais um bocado. Fechou o bar. Uhum. Os caras falaram. Vamos fechar. Eu falo. Porra. Antes de fechar, vamos para outro bar. Não vou aceitar me mandarem embora daqui. Aham. Saímos da SP330 e fomos para a Valfanger. A Valfanger é numa cidade do lado. Nossa, velho. É uma cidadezinha do lado. Cara, Uber patrocina nós. Porque nós gastamos dinheiro de Uber aquele dia. O Uber. Na moral mesmo, mano. Exato. Manda uns vale-tique aí para nós, sabe? Para a gente patrocinar. Foi foda. Fala assim, ó. Você tem tantos por cento de desconto se usar o Uber porque é líquido. Isso. Porque, mano. A gente foi para a Valfanger. Chegou lá. Pedimos uma. Pedimos as segundas. E os caras falaram. Vamos fechar o bar. Falei. Filha da puta. Aí não, meu irmão. Vamos para outra. Só que a hora que a gente falou isso. Nosso amigo Volpe. Que estava na casa. Da tia. Da tia. Ele falou. Eu estou aqui bebendo. Eu vou aí. Ele foi lá. Ele chegou lá. Fechou o bar. Foda-se. Vamos para a casa da minha tia. Vamos para lá. Compramos mais cerveja. Compramos uma IPA long neck. Whatever. Na conveniência do posto. Foda-se. Vamos para lá. Bebemos. Mas comemos. Foi o resultado, cara. Domingo. Que a ideia era chegar cedo e dormir bastante. Eu cheguei na casa da tia da Bruna. Da tia do tio da Bruna. 11 horas da noite quase. Mais louco que o saci no Pogobol. Eu lembro que eu cheguei e falei assim. Você está bem, cara? Estou. Preciso dormir. Aham. Foi exatamente o que eu respondi. Você está vivo ainda? Estou. Eu preciso dormir. Aham. E, cara. Esse foi nosso rolê em Ribeirão, mano. Agora travou. Olha só. Agora travou. Aqui não travou. E aqui também não. Se travou lá, fodeu, né? Espera aí. Holy shit, guys. What the hell is going on? Enfim, vamos continuar. Acho que deve estar rolando. Vamos descobrir agora. Espera aí. Problemas técnicos. Aguenta aí, galera. Para variar essas porras dessas internets do capiroto. Feito o buco. Está normal. Travou só a nossa tela aqui, ó. Está normal. Está tudo certo. Está tudo certo. Está normal. Está normal, ó. Está normal. Feito o buco. Beleza? Vamos continuar. Beleza. Fernando chegou sabadão, domingo. Domingo. Chegou lá. O caço. Eu fechei a conta. Era umas 3, 4 horas da tarde. Eu fui com a Bruna para a gente ir lá no shopping. Porque ela queria ir no shopping. Abriu uma história muito engraçada que eu fui lá. Cara, eu tinha comido porco. Bebido um bocado. Bebido bastante. E tinha comido chucrute. É verdade. Ela queria tomar café no Starbucks. Exato. Eu não tomo café quente durante a tarde. A não ser se eu estiver em casa. Tomei um café gelado com leite lá. O bagulho é doido. Meu irmão. Deu uma liga. Deu uma liga. Que foi tenso. E nem eu estava aguentando. O bagulho foi. Caralho. Foi tapou. O bagulho é doido. Mas, enfim. Terminamos o... Terminamos o domingo assim. Segunda-feira. Cara, segunda-feira era o tempo de acordar, ajeitar as coisas e vir embora, né? Vai tomar no cu. Caralho. Aí, o objetivo era ficar bêbado foda os três dias. Exato. Sexta, sábado, domingo. Objetivo atingido. Eu fiquei loucaço os três dias. Gastei muito mais do que eu imaginei que ia gastar. Tipo, o dobro. Mas, ok. Não. Mas, ok. Gastou mesmo que você gastou ano passado. Ah, sim. Ano passado eu fui para arregaçar. Ano passado, eu trouxe 48 garrafas de Invicta. Tá? Esse ano foi... Esse ano não trouxe cerveja. Eu trouxe camiseta. Eu trouxe meia. Eu trouxe... É isso. Não falamos da loja, né? Porra, é verdade. Na verdade, sim. O que que acontece? Dentro do lado do Ipadei, tinha a cerveja... A cerveja, não. A loja do Only Hops Can Break My Heart. My Heart. Essa aqui, ó. Onde o Alisson comprou esse barmate másculo pra caralho. É nóis. Aqui, ó. Homossexual, mais que isso, em posse, Bru. Olha lá, o Rafael Garcia foi que tava falando de boa lá. Ah, demorou é nóis, mano. Fechou. Oh, então assim. Essa loja, eles vendem camisetas, bonés, barmate, bolachas de borracha, bolachinha de cerveja. É barmaid ou é barmaid? Acho que é barmaid. Acho. Fica a dúvida no ar. Exato. Bolachinhas de borracha, pra você não jogá-las fora depois que usar. Bottons. Bottons. E... E tipo... E adesivo. E adesivo também. É que tá aqui, ó. Nesse lugar, que eu não tô apertado. Deixa eu puxar... Você ganhou, né? Foda-se, eu vou puxar um só. Tá aqui, ó. Only Hops Can Break Your Heart. Vamos lá, eu nunca vou... Olha aqui, meninas. Ah, vocês... Ah, ó lá, ó. Focou, meu irmão. Você acha que não foca? Pera aí. Mais ou menos. Ah lá, agora vai focar. É. Foca. Only Hops Can Break Your Heart. Isso aí é a embalagem das meias. Isso. Meiazinhas de lúpulo tão bonitinhas. Break Your Heart Socks, meu irmão. Muito da hora. Como eu fiz uma compra um pouco expensive lá... Exato. Então eles deram uns adesivos também, pá. Deram bastante coisa. Deram bottoms. Bottons. Deram bottoms também. Não vai focar? Foda-se! Não quer focar, beleza. Foda-se. Mas enfim. Foi show demais. A galera da Only Hops Can Break Your Heart. Show de bola. Gostei demais do atendimento deles. Foi muito da hora. O atendimento e, na verdade, a qualidade dos produtos também, cara. As meias deles são muito boas. As meias são sensacionais. Eu curti demais. A preta. A verde é da hora, que ela é fininha. Pra climas quentes. A preta. Nossa. Mas é mais grossinha, cara. Nossa. É gostosa demais. Ela é muito da hora. Então, cara. Tipo, a loja dos caras estão online. Se você procurar aí, Only Hops Can Break Your Heart. É massa demais. Vale muito a pena. A qualidade do material dos caras também. Certo? Isso tudo sem patrocínio. É, rapaz. Pra você ver que o produto é bom, cara. Cara, a gente, na verdade, de maneira geral, o Beproqueleto não faz propaganda de algo que ele não usa ou gosta. Exato. Então, calma aí que eu tô bebendo. Então, assim, cara. Nosso rolê, de maneira geral, foi foda. E padei 2017 melhor que padei 2016. Por quê? Porque sim, porra. Porque foi esse ano. Se fosse... Coxinha. Eu quero coxinha, meu irmão. Coxinha da Vila Dionísio, mano. Leva ele pra sua vida. Leva ele pra sua vida. Vai pra Ribeirão? Exato. Não. Vai pra qualquer lugar que você pensar... Tem uma coxinha boa. Come ela. Não vai ser igual... Não vai ser igual a de Ribeirão. Aí você fala, porra, mas tem uma melhor em Ribeirão. Você vai pra lá comer. Tá bom? Cara, objetivo de vida. Ser igual de coxinha. Vai pra Ribeirão comer a coxinha da Vila Dionísio. Ponto final. Exato. É isso aí. Se não, se eu tomo cerveja, vai pra Ribeirão tomar cerveja também. Se eu gosto de cerveja de coxinha, vamos pra Ribeirão. Cerveja de coxinha. Cerveja de coxinha. Galera. Bom. É isso. Esse foi o nosso rolê. 2017, padei. Foi fodaço. Olha lá. Conseguimos uma horinha de live. Tá ótimo. Depois nós publicamos isso tudo no YouTube. Mas, cara. Ribeirão 2017 foi massa. 2018, nós vamos de novo. Por quê? A gente tinha que usar o Free Pass, né, velho? Exato. Quem faz a tatuagem da logo do Ipadei não paga mais a entrada. Então, foda-se. 2018, é nós de novo em Ribeirão. 3 de novembro. Já tá já definida a data. Nós vamos pra lá. Nós vamos um pouco mais cedo. Tentar passar lá em Araçatuba. Bater um papo com o nosso amigo Serginho Figura. Caramba, mano. Que já deu entrevista bêbado pra gente. Porque é assim que funciona o Bepo que é líquido. Ficar bêbado toda vez. É nóis. Qual que é o objetivo de todo o rolê do Bepo que é líquido, Fernando? Ficar doidão? Eita, fuma o bagulho doido. Galera, muito obrigado por quem apareceu. O bagulho doido é nóis. Valeu. Fumo. Fumo. Concluí. Para. É, concluí. Para ali. Para a transmissão. Transmissão. Sim. E para a gravação. Para a gravação.